Hoje eu estou trazendo para você o perfil para porta de alumínio modelo SP055. Olha só que bonitão, que design bonito. Ele é indicado para vidro com espessura de 4 milímetros, onde você valoriza o seu ambiente com porta de alumínio. Trazendo um ótimo visual, modernidade, resistência e tudo o que você precisa para dar um diferencial no seu projeto. E ele é indicado para portas médias e pequenas. E olha, como você está vendo, o acabamento é anodizado. Amigo, e para trabalhar é super simples. Medida super simples. 45 milímetros de largura por 20 milímetros de altura. Super simples. Olhou, cortou, mediu, encaixou. Você quer mais o quê? Está precisando dar aquele up no seu projeto? Venha na Leomadeiras, porque aqui na Leomadeiras, amigo, você só faz ótimos negócios. E aí E aí E aí